Olá, pessoal, galera. Bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí, professor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje, nós vamos tirar uma dúvida que é uma dúvida comum a todos aqueles que começam a utilizar o Soroban aí para desenvolver o cálculo mental e para fazer as operações matemáticas. E essa dúvida é a seguinte, por que nós utilizamos o Soroban da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, tá? Mas antes de tirar essa dúvida de vocês, vou pedir para você dar aquela força para o canal, fazer a inscrição aí, deixar a sua inscrição, deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho para as novas notificações, porque assim você fortalece muito o canal, incentiva com que a gente continue fazendo vídeos aí para vocês, tá bom? Então, deixa aí a sua inscrição no canal. Turma, a questão é a seguinte, olha. É por questão aspecto prático e um aspecto histórico também. O Soroban, ele foi por muito tempo usado como o principal recurso que as pessoas tinham para fazer cálculos com rapidez, com muita agilidade, e com o tempo se desenvolveu e, claro, as pessoas deixaram de usar o Soroban físico e ia fazer esses cálculos mentalmente. Por que a gente usa ele da esquerda para a direita? Principalmente para acompanhar a forma como os números são ditos e também para que haja agilidade na hora de se fazer as contas. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo do número 237. Essa aqui vai ser minha haste das unidades, o primeiro pontinho aqui vai ser minha unidade. Então, quando uma pessoa fala para mim 237, eu automaticamente já venho registrando aqui no meu Soroban o número 237, como eu fiz aqui. Então, repara, eu não precisei esperar a pessoa falar todo o número para, então, processar mentalmente aquele número e fazer o registro. Repara como foi muito mais rápido 237 do que a pessoa me falar o número 237, eu processar aquele número e, então, começava. O primeiro algarismo da direita é o 7, o segundo algarismo da direita é o 3 e o primeiro algarismo é o 2. Reparou? Então, num aspecto prático, é principalmente por isso, para acompanhar enquanto os números são cantados, enquanto os números são falados. E também agiliza na hora de fazer as operações matemáticas. Imagine que é esse número 237 que eu vá somar o número 152. Então, a pessoa me fala 237, registrei no Soroban. E aí, quando ele fala 152, eu automaticamente já vou marcando aquele número ali, registrando esse número no meu Soroban. E, automaticamente, ao final do momento que a pessoa terminou de falar o número, eu já tenho o valor final. Aí, no caso, 389. Então, acompanhando a forma como os números são ditos, é que nós fazemos a conta da esquerda para a direita. Da mesma forma, imagina que eu tenho o número 187. E aí, eu vou subtrair desse número 125. Então, a pessoa me falou 187 menos 125. Conforme a pessoa vai falando, eu automaticamente já vou registrando aquele número do Soroban. E, ao final, muito próximo daquilo que a pessoa me falou, eu já tenho o número registrado. Levaria muito mais tempo se, primeiro, eu tivesse que ouvir a pessoa falar todo o número. E aí, então, registrar aquele número e pensar quem que é o primeiro número da direita, segundo, terceiro e assim por diante. Repara, eu trouxe de exemplos aqui para vocês números com três algarismos. Mas, o Soroban, por muito tempo, no Japão, foi utilizado para fazer contas muito grandes. Até com seis, sete algarismos. Imagina a pessoa conseguir registrar tudo aquilo e, então, fazer a marcação no Soroban. Ia ser muito difícil, não é? Então, por aspecto prático, é que acaba-se utilizando o Soroban da esquerda para a direita. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais uma vez, dá uma fortalecida no canal, faça sua inscrição, deixa aí o like no vídeo, ativa o sininho para receber novas notificações. Com isso, você fortalece muito o canal e ajuda, incentiva o que mais vídeos sejam feitos. Tá bom? Um beijo, um abraço para o professor e até a próxima.